Atenção, o senhor presidente da república deixou a sede do governo. Assim sendo declaro vaga a presidência da república. Na madrugada do dia 1º de abril de 1964, o presidente do congresso, Auro de Moura Andrade, declarou vago o comando do país, quando o presidente da república, João Goulart, estava em Porto Alegre. O episódio deu início à ditadura militar, que só terminou 21 anos depois, em 85. Mas os senadores Pedro Simón e Randolfe Rodrigues querem reescrever essa história. Eles apresentaram um projeto que reconhece os excessos daquela noite e anula a sessão do congresso. O que nós pretendemos com este projeto de resolução é resgatar a história, a memória nacional é resgatar os valores da democracia. Foi um ato de violência, foi um ato de arbítrio, foi uma usurpação, em que o senado federal foi desautorizado pela plenitude do congresso nacional, pelo que ele resolveu. O projeto tem o apoio de 123 parlamentares. O presidente Renan Calheiros prometeu votar a proposta na sessão do congresso, marcada para o dia 19. Eu acho uma oportunidade para que nós possamos eliminar da história do Brasil essa mancha. E a exemplo do que nós fizemos, simbolicamente, devolvendo o mandato a Luiz Carlos Prestes, nós deveremos anular essa sessão, essa fatídica sessão do dia 1º de abril. Os senadores apresentaram o projeto no mesmo dia em que os restos mortais de João Goulart foram exumados em São Borja, no Rio Grande do Sul. O pedido foi feito pela Comissão da Verdade e autorizado pela família para apurar a causa da morte do ex-presidente. Jango morreu no exílio, em Mercedes, na Argentina, no dia 6 de dezembro de 1976. O ex-presidente teria sofrido um infarto, mas não houve autópsia. A suspeita de que ele foi envenenado surgiu numa entrevista do ex-policial da ditadura uruguaia, Mário Neira Barreiro, feita pelo jornalista da TV Senado, Deraldo Goulart. Conseguimos colocar um comprimido em aqueles remédios que eram importados que vinham da França. A entrevista faz parte do documentário Jango em Três Atos, que conta a vida, o governo e o exílio do ex-presidente. No documentário, em determinado momento, ele diz, eu ajudei a matar seu pai, ao filho João Vicente, ao filho do Jango, que estava junto nessa entrevista. O João saiu com a certeza de que o Jango, nesse período no Uruguai, ele era espionado. O João, nesse período no Uruguai, ele era espionado.